Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma. Um triângulo equilátero de lado A tem o triplo da área de um triângulo equilátero de lado B. Assinale a opção correta. Bom, então de acordo com as opções, o que nós temos que fazer é relacionar o lado de um triângulo com o do outro. Certo? Então, só para relembrar, um triângulo equilátero possui todos os lados exatamente iguais. Nós temos um outro triângulo equilátero, cujos lados possuem medida B. Tá certo? Pessoal, uma outra observação importante é que triângulos equiláteros, eles são semelhantes, tá certo? Pelo caso ângulo-ângulo, eles possuem ângulos igual a 60 graus, tá certo? Os ângulos internos. Bom, então se eles são semelhantes, podemos dizer que os lados correspondentes são proporcionais. Então, podemos relacionar a área desse triângulo com a área desse e o lado desse triângulo com o lado desse, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a área do triângulo de lado A, que é igual a 3 vezes a área do triângulo de lado B. Então, 3S está para S, assim como o lado A está para o lado B, tá certo? Lembrando que a área é uma grandeza bidimensional e o lado é uma grandeza linear. Então, devemos elevar o quadrado, tá certo? E já de imediato podemos simplificar S com S. Tudo bem? Bom, o que vamos obter é o seguinte. 3B ao quadrado, 3 vezes B ao quadrado, é igual a A ao quadrado, tá certo? Agora nós temos uma equação. O que a gente fizer de um lado, se a gente fizer do outro, nós não alteramos essa equação. Então, vamos misturar a raiz quadrada de ambos os lados, certo? O que nós vamos obter é o seguinte. Raiz de 3 vezes raiz quadrada de B ao quadrado é igual a raiz quadrada de A ao quadrado. Sendo que essas operações, pessoal, elas são inversas. Raiz quadrada com esse expoente 2 e essa raiz quadrada com esse expoente 2. Então, o que nós vamos obter é o seguinte. B vezes raiz de 3 é igual a A, certo? Então, nós vamos ficar com a alternativa Exatamente. Bom, espero ter ajudado e até uma próxima.